Vamos virar lenda, vamos virar lenda, vamos virar lenda, vamos virar lenda, vamos virar lenda Salve famílias dos esportes, sejam bem-vindos para mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu tô trazendo aí o novo trailer né, da nova temporada pra vocês Então vocês vão gostar muito, o vídeo tá muito top galera, já vai deixando o seu like aí beleza A meta pra esse vídeo é de mil likes e vamos começar o vídeo Então galera, na primeira cena aí a gente já vê né, o vestiário aí dos Falcões Os jogadores ali aparentemente estão preocupados né, eu acho que estão perdendo o jogo aí do Mundial Isso aí é o intervalo de um jogo beleza, o Gabo ali não está nessa cena, ele vai estar aparecendo agora aí Aparentemente está muito preocupado e pensando né, o que vai fazer ali pra reverter esse resultado Então o Gabo aí mostra preocupação com o que está acontecendo no jogo Nessa cena o Alan ali que é o novo treinador dos Falcões né, está conversando com a Laura E o que ela fala é que ela quer que os Falcões perdam o primeiro jogo e sejam eliminados do Mundial Então aí o Alan parece conhecer essa mulher né, até tem uma descrição dos personagens que falam que O novo treinador dos Falcões esconde um segredo galera Se vocês quiseram posso estar trazendo um vídeo aqui pra vocês explicando mais sobre isso Então ela falou pro Alan, eu quero que os Falcões percam o primeiro jogo e sejam eliminados do Mundial O que é isso? Nessa cena a gente vê o Alan aí né, preocupado e também nervoso E ele falou que a gente tem que mudar as táticas pra esse jogo Então já dá pra se notar que ele está obedecendo a Laura né Que mandou que ele faça o Falcões perder o primeiro jogo galera O Gabo conversando com o Dedé ali falou né, a gente tem que descobrir agora o que está acontecendo com o Alan Então galera o Gabo aparentemente está muito preocupado com o que está acontecendo com os Falcões né E vai buscar aí a solução pra esse problema Essa cena né, mostra a Laura aí conversando com o cara que trabalha com ela E ela falou pra ele, imagina que você tenha cuidado, que você tenha cuidado do que eu te pedi Ele falou pra ela, eu te garanto que esse garoto não vai jogar Então eles estão tramando algo contra o Gabo galera Para favorecer o Ulisses né Que é o filho da Laura, que é uma das organizadoras do Mundial O Gabo aí está conversando com o Vito né E o Vito pergunta ao Gabo, você acha que o Alan está tentando prejudicar o Falcões? Essa cena aqui né, a que chamou mais atenção eu acho É que o Ulisses conversando com sua mãe Laura Ele falou pra ela, já tenho tudo pronto, mas temos que atuar agora Então aí eles podem estar bolando algo né, contra o Gabo Música 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 Música